E hoje vamos retocar esse cabelo da minha cliente Ela tava grávida e no dia que ela ia fazer o retoque, gente Ela não conseguiu ir porque ela foi ter o bebê dela Vocês podem perceber que eu ainda deixava algumas pontas de contraste Hoje nós vamos mudar o design dessas mechas Eu utilizei a técnica Artush Onde que eu uso o secador para separar os fios mais longos que serão descoloridos Dos fios mais curtos que vão deixar o contraste Percebam que as pontas que já estavam claras ficam para fora do papel Esse papel auxilia e essa técnica deixa as mechas bem grudadinhas na raiz dessa forma Sem marcação, sem aqueles códigos de barra E o fundo de clareamento fica perfeito do começo até o final Por isso nós vamos fazendo o controle da descoloração Depois nós começamos a passagem de cor utilizando um tonalizante Para dar um acabamento ainda mais fantástico nesse cabelo Depois do tempo de ação, aí nós tonalizamos o cabelo inteiro E chegou a hora da gente conferir esse resultado Eu sei que vocês estão em choque com o brilho desse cabelo E nós não estamos usando ring light, tá gente? É a luz natural mesmo E ainda fizemos um corte A raiz bem natural, sem marcação e essa explosão de cores nas pontas E claro que eu trouxe aqui esse cabelo ondulado Para vocês conferirem como o contraste e a luz fazem o cabelo perfeito Não deixe de conferir meu e-book, hein? Link na bio Tchau, tchau, tchau